Quero agradecer o apoio do nosso diretório, todos os companheiros, todos os companheiros que nós fizemos várias reuniões, depois que cheguei aqui para o meu deputado, eu caminhei o município três vezes, isso porque sempre falavam, deputado, eu vou caminhar, vou procurar o melhor para Nazaré, porque eu não vou me prestar de entrar, que eu tenho aqui que sim, por a gente ter que entrar há um pouco, porque fiz várias reuniões e decidimos que iremos sim compor esta chave. Eu quero mais uma vez agradecer o nosso grupo e quero convidar a eles, convocar, para partir de amanhã, estaremos nas ruas, convocando o povo, falando dessa cidade onde nós trabalhávamos no próximo longo, juntamente com a companheira Daniela. Quero agradecer muito ao nosso deputado Nilton Franco e ao nosso deputado Alvírio Tamazzo. E com muito empenho, junto ao governo do Estado, porque este casamento, vocês podem ter certeza, eu não era nenhum irresponsável para colocar em risco as pessoas que trabalham comigo. portanto, já tudo decidido, o empenho dado a eles todos aqui, o Marcelo Milano deu a carta branca para nós, juntamente porque nós precisamos sim trabalhar junto e trazer as emendas, para que no próximo ano nós faremos um ótimo trabalho para este fim possível. Estou aqui pronto, viu, Daliana? Estou aqui, não tem o dia, não tem hora, estou pronto para nós trabalhávamos e com certeza, no próximo ano, se eleito for, se Deus quiser, e o povo de Nazaré, nós estaremos mais um compromisso, assumindo uma responsabilidade muito maior, porque é administrar esta cidade depois do Quinto Paulo. E o Quinto Paulo, sinceramente, nós temos que trabalhar muito para ela passar mais de dentro dessa força, e eu tenho certeza, que com o apoio do nosso governador Marcelo Miranda, com o apoio da nossa deputada federal, Clússio Miranda, com o apoio do nosso presidente da Assembleia, Alvírio Tamazzo, do nosso deputado Nilton Franco, com certeza nós iremos trabalhar aqui uma luta para dar serviço a essa comunidade, ampliar a saúde, mais ainda, ampliar, fazer várias obras que realmente está necessitando, que também o prefeito só não dá para fazer, mas, fala aqui, prefeito, muito obrigado por essa escolha, sinceramente, eu fiquei assim, muito, muito pesadoso, quando você falou assim, eu escolhi você, um grupo principalmente de novo, porque nós trabalhamos na campanha passada, e você sabe que família, existe toda a família, existe a minha, a divergência, mas a família, quando a roupa suja, continua em casa, isso que me trouxe, e me dei bem com vocês, e por certeza, eu quero empenho em todos vocês, e todos os nossos candidatos a variadores, para que na próxima eleição, nós estaremos aqui com a Câmara, completa, e não vamos deixar retroagir mais Mazaré. Eu dou a minha palavra, vou dar meu empenho, meu trabalho, se for o que seja. Mais uma vez, meu muito obrigado, agradeço a todos, e vamos à luta, porque juntos recebemos. Meu muito obrigado, um abraço a todos.